Dance se souber 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 , Dance se souber , Dance se souber , 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 O que tá acontecendo Dentro da minha mente é uma wave Dentro da minha mente Algo que eu nem vi Algo que eu nem vi Algo que eu estive cego Agora eu entendi Agora eu vou ferir seu ego Isso não me prende Não cheguei no ponto que eu quero Pra mim Mas eu tenho O que eu quero Eu vou que você